muito bom dia amigos do canal estação rural a sua agricultura de precisão hoje é dia 10 de janeiro de 2020 e agora são 9 horas e 36 minutos nós estamos aqui diante de um experimento da mini abóbora você que não assistiu o vídeo anterior assista para você ver como surgiu a produção dessa mini abóbora hoje é dia de colheita nós estamos aqui colhendo já a mini abóbora vocês podem ver aqui minha mão minha comadre está ali fazendo a colheita e eu estou aqui recepcionando a mini abóbora ela já tem 60 dias que nós plantamos está começando a primeira colheita fruto de um trabalho que nós fizemos como experiência para ver se ela se adapta bem a nossa ao nosso solo e aqui na região do sertão de canadete são francisco alto sertão sergipano quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante todo esse processo de experiência que nós fizemos aqui nesse ambiente vocês podem observar aí que o nosso cameraman vai mostrar é como ficou forrado o chão é de da mini abóbora e hoje nós estamos colhendo aquelas que já estão em ponto de colheita vocês podem observar aqui deixa eu colocar elas aqui no chão para vocês verem a quantidade aqui a nossa mini abóbora vocês podem observar e algumas são grandes e outras são menores lógico tá aqui né mas isso significa dizer que essa abóbora aqui estava no início da rama por isso ela recebeu a maior quantidade de nutrientes e essa aqui estava na pontinha da rama logicamente comeu menos né então cresceu menos mas tem o mesmo sabor tem a mesma qualidade qualidade isso não influencia no só no desenvolvimento mas não na base nutricional dela ela vai ter o mesmo sabor certo muito bem não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal de lá o seu joinha compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a gente possa multiplicar essa situação então essa abóbora foi plantada aqui nesse ambiente nós temos um terreno aqui que ele é mais agiloso portanto com potencial de potássio maior esse ambiente aqui apenas foi limpo é feita capinagem e a gente plantou alguns pés nós plantamos aqui em torno de 20 pés e hoje começa a colheita conforme vocês estão vendo aqui essa maravilha uma delícia como você sabe a mini abóbora moranga ela recheada é uma maravilha né tudo bem eu fico muito feliz em saber que tem vocês do outro lado acompanhando os nossos vídeos acompanhando nosso trabalho fico feliz em saber que vocês compartilham que vocês dá o joinha que você se inscreve no canal para que isso seja multiplicado para outras situações é ela vai ser plantada agora no município de lagarto no povoado 13 na colônia 13 em lagarto testando também lá um outro tipo de solo lá o solo é mais arenoso então tá aqui o fruto de um trabalho de uma experiência que nós fizemos muito obrigado então mostrando para vocês que a gente pode produzir essa mini abóbora em vários ambientes não esqueça que nós estamos agora oferecendo essas abóbora para que seja multiplicado o contato se você caso você queira entrar em contato para adquirir as minis abóbora é só você ligar o sete nove 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 quatro quatro três sete você liga e a gente envia até você sementes para que você possa reproduzir aí na sua região tá bom não esqueça mais uma vez de lá o seu joinha se inscreva no nosso canal para estar sempre acompanhando o desenvolvimento desse trabalho que está sendo feito todos os dias essa área aqui é pequena mas conforme você já viu aí no início do vídeo é a mini abóbora conseguiu estamos conseguindo uma excelente produção vamos lá coletando muito bem está sendo coletado mais e mais tem muitas a minha abóbora aqui ó tá aqui maravilha né gente que maravilha tá vindo mais ali graças a deus muito bem obrigado por acompanhar o nosso canal estação rural a sua agricultura de precisão não esqueça se precisar trazer para cá trazer até você a minha abóbora só entrar em contato com o número que eu deixei aí sete nove 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 quatro três sete fala com Tito Reis e a gente entra em contato e acerta todos os detalhes muito obrigado dê lá o seu joinha compartilhe né se inscreva para ajudar tá bom um abraço a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau